Meus queridos nós, vamos ler a palavra de Deus, eu peço licença aqui aos meus irmãos, no culto da noite nós temos a igreja vazia, nós estamos só com os nossos irmãos que estão trabalhando e nós usamos máscara o tempo inteiro, mas eu estou com uma dificuldade na garganta, eu preciso tomar água hoje e estamos bem distantes aqui uns dos outros, então peço licença para pregar hoje sem o uso da máscara, assim que terminarmos certamente usaremos, estamos usando o tempo inteiro e é nossa orientação a todos. Meus irmãos, Mateus capítulo 4, dos versículos 1 a 11, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, Está escrito assim, A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noite teve fome, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do tempo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra, respondeu-lhe Jesus também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, nós sempre usamos uma passagem base como esta, para expor a palavra de Deus, Deus, mas quando trabalhamos com os evangelhos sinóticos, com os evangelhos como um todo, mas especialmente com os sinóticos, nós percebemos que a mesma passagem é contada por outro evangelista e hoje eu quero ler parte do texto de Lucas, que fala também da tentação de Jesus, porque nós temos complementos aqui e eu quero lhe ajudar a se situar neste momento da vida de Jesus, para entendermos juntos o porquê da tentação de Jesus e qual a aplicação para nós. Então em Lucas está escrito assim, é o mesmo texto, mas você perceberá complementos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, é porque ele havia sido batizado por João e o texto diz, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, tem duas coisas aqui que não estão lá em Mateus, lá em Mateus está escrito, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ok, dá para entender que o Espírito conduziu Jesus ao deserto, mas aqui em Lucas nós vemos que Jesus estava cheio do Espírito Santo, é um dado muito complementar e também que ele foi guiado pelo mesmo no deserto, então tem mais uma palavra aqui, não é só levado ao deserto, induzido ao deserto, mas guiado, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, então Lucas já faz uma narrativa, diz que o Espírito, que Jesus estava cheio do Espírito, foi guiado ao deserto e Satanás então começou a sua tentativa, a sua tentação. Diz o texto, nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome, nós também temos isso em Mateus, teve fome e então logo após nós ouvimos ou percebemos no texto a voz do diabo, disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão, e aí ele começa a falar, e uma coisa que me chama a atenção, nós já vamos pensar aqui nessas três tentações de Satanás, no último versículo de Lucas, na narrativa, diz assim, passadas que foram as tentações de toda sorte, ou seja, um acréscimo também, um complemento também, tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo e uma coisa nova também, até momento oportuno, lá em Mateus apenas está escrito, com isto deixou o diabo e os anjos o serviram, aqui em Lucas, até momento oportuno, bom, isso aqui nos leva então, essa ideia nos leva a pensar em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, que eu poderia muito bem dizer o triunfo de Jesus, mas nós precisamos estudar estas tentações para entender a triunfo para a tentação, deixe-me primeiro ajudá-lo a perceber um pouquinho mais aquele local em que Jesus estava, ali entre Jerusalém e o mar morto, um lugar chamado Gesimon, do antigo testamento, esse local é chamado de Gesimon, uma região de aproximadamente 25 quilômetros por 52 quilômetros, talvez eu não exagere se eu falar que é mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo, mais ou menos, mais ou menos, 25 por 50, se pensarmos aqui pode variar um pouco, mas é mais ou menos, esse é o espaço em que Jesus estava lá, entre Jerusalém e o mar morto, e um homem chamado George Adam Smith, percorreu aquele caminho, ficou por muito tempo, hoje ainda muitas pessoas vão a este lugar para ficarem lá um pouco, pensarem na vida, existem alguns lugares no mundo que pessoas utilizam para fazerem grandes reflexões, Adam Smith também fez isso, George Adam Smith, vamos andar nos olhos, caminhar pelo olhar de Smith, ele diz assim, é uma zona de areia amarela, pedra calcária, despedaçada, cheia de resíduos, é uma região geológica retorcida, onde as nervuras e extratos se contorcem e curvam em todas as direções, como se a pedra tivesse sido submetida a terríveis pressões, as serras são como montões de pó, a pedra calcária está empolada e cortada, as rochas estão trincadas, em muitos lugares os passos soam de forma oca, o ar treme e fumega pelo calor, como um enorme forno, ao aproximar-se do mar morto, repentinamente o terreno se converte numa descida vertical de 400 metros, uma espécie de escarpado pedregoso de rocha calcária, pederneira, cheia de gretas e precipícios, até chegar à costa marinha. Não lhe parece exatamente um lugar para passar férias, não é? Não parece um lugar para ter bons momentos e não foi, não o foi para Jesus. Nós vemos no texto que neste lugar que por si só já traria a qualquer um de nós um certo desgosto pela pintura com que George Adam Smith fala do local, parece um local difícil, parece um local quente, parece um local desprovido de beleza exterior, parece um local que a respiração fica ofegante, parece um local que quanto mais cedo sairmos dali melhor, mas foram 40 dias, foram 40 dias, de maneira semelhante ao que já havia acontecido com Moisés, está relatado também em Ísodo 34, Moisés também, um pouco antes da lei, um pouco antes dos mandamentos, também vive isso. É contado, em torno daquele momento da vida de Moisés, é contado um tempo em que ele fica assim. Também é contado que Elias, numa situação muito difícil do seu ministério, em 1º de Reis 19, também ficou um tempo no deserto. Meus irmãos e irmãs, um desafio, uma tentação, um mau dia. Quando o tentador chega para tentar, é exatamente o contrário daquilo que a gente diz uns para os outros, bom dia, tudo bem? Bom dia, como vai? Um bom dia para você. O diabo não diz bom dia, é um mau dia, como uma serpente à espreita da sua presa, esperando o momento da fraqueza, da fome, ele ataca. Como vemos muitas vezes em documentários, no mundo animal, em que predadores esperam de maneira perspicaz o momento para atacar. Este é o mau dia. Meus irmãos, eu quero começar essa meditação, dizendo uma coisa a todos nós. Eu não sei se nós, no cristianismo, temos dado o real valor. Não sei se tenhamos conseguido compreender o real sentido da tentação. Não sei. E é difícil até trabalhar num texto assim, porque se eu fosse partir da premissa de falar coisas que não vivo, eu acho que até seria fácil. Mas quem não é tentado? Então, este texto fala a todos nós. Pelo Espírito de Deus, minha oração é que esta palavra nos ajude. Que esta palavra ajude a todos aqueles que assistirem a esta exposição um dia, a terem a condição de compreender o que é uma tentação. Os primeiros versículos dessa passagem, eu convido inclusive você a acompanhar essa exposição em oração. Não pense em mim, no pregador, não pense em pessoas que você conhece, pense em você. Invista esse tempo num espelho, levanta um espelho à sua frente, olha para você. Você vai precisar, todos nós precisaremos. Para terminar, para concluirmos esta exposição, é melhor que o façamos com um espelho que vislumbre a nossa alma. Se não, certamente, não haveria nem motivação para estudar uma passagem como esta. Se fosse para culpar os outros, se fosse para julgar os outros, não, nós já fazemos isso demais. Teria o Espírito Santo a intenção de trabalhar nossos corações? É minha esperança, nossos corações. Os versículos 3 e 4, mostram a primeira tentação. Primeira tentação, versículos 3 e 4. Normalmente, eu não leio de novo o texto, mas faço questão de ler aqui, porque isso pode nos ajudar ainda mais. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, veja, se és filho de Deus, ele vai usar essa mesma frase, três vezes. Se és filho de Deus, ou seja, uma condicionante. O se é uma partícula condicional. Seria ele o filho de Deus? Ou mais, não saberia o diabo que ele estava diante do filho de Deus? Não teria sido o diabo apresentado ao futuro filho de Deus, pelo próprio Deus, na palavra de Deus, quando ele disse para a mulher, de ti nascerá o descendente. Não saberia o diabo que ali estava o descendente? Se és filho de Deus, o diabo já usou isso lá no jardim, quando ele disse, foi isso mesmo que Deus disse? Não comereis da árvore? Foi isso mesmo? Então, é uma maneira de o diabo colocar uma dúvida, ou pelo menos propor uma prova. Ele provou Adão e Eva, e ele venceu. Provaria ele o filho de Deus? E venceria. Se és filho de Deus? E então, ele diz, manda, se és, manda que estas pedras se transformem em pães. Manda que estas pedras se transformem em pães. Eu sei que você está com fome. Para fome, pão. Você pode, se és o filho de Deus, prova. Então, a primeira tentação é mais ou menos assim. Eu estou propondo aqui, a primeira tentação. É, Deus não cuida de ti? Deus não cuida de ti? Na fome? Deus não cuidou de ti? Você não precisaria de pão agora? Onde está Deus? Vai. Você é o filho de Deus. Você tem poder para tudo. É como se ele dissesse, eu já vi o seu poder. Porque, se você é o filho de Deus, você tem poder para isso. Diga, torne-te pão. Torna-te pão agora. Deus não cuida de ti? Deus não cuida do seu filho? Mas veja a resposta de Jesus. Jesus diz, está escrito. Ele vai usar essas três vezes, nas três tentações, por três vezes ele vai dizer, a palavra é esta, está escrito. Jesus está recorrendo a um texto do Antigo Testamento, dito por Moisés, de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 5. Como nós lemos aqui no começo. Nem só de pão viverá o homem. Lá em Deuteronômio está escrito exatamente isso. Eu lerei muito rapidamente. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, é quando o povo está entrando na terra prometida, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses quarenta anos. Quarenta anos. Quarenta dias aqui de Jesus. Quarenta anos. Uma simbologia. Uma similitude. Teu Deus te guiou no deserto, estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. De tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem, Satanás. Foi isso que Jesus respondeu. Eu tenho um alimento que é maior que pão, Satanás. Foi assim que Jesus também, conversando com a mulher no poço de Jacó, disse, eu tenho uma água que é maior do que a água, mulher. Israel abandonou a confiança em Deus. Israel não compreendeu o que estava em Deuteronômio 8, 1 a 6. Israel negou a confiança em Deus, mas Jesus reafirma a confiança em Deus. Essa é a diferença. Jesus recorre a Israel lá no passado, a uma derrota de Israel para dizer que ele era sim o Filho de Deus. Que ele era o Filho de Deus. e essa é a sua reafirmação. Convém viver pela palavra de Deus. Então a primeira tentação foi Deus não cuida de ti, usa o teu poder, faz as pedras virarem pão. Mas Jesus diz, Deus cuida. E convém viver por esta palavra. A palavra de Deus sustenta mais do que pão. Por que Jesus fez isso, irmãos? Por que ele contestou, respondeu com a palavra a primeira tentação? Vamos pensar. Vamos para a segunda tentação. Segunda tentação está nos versículos 5 a 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele diz. Veja que Jesus havia dito, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora, na réplica, a palavra de Jesus, Satanás também diz, porque também está escrito, né? Você sabe, e usa o Salmo 91, os versículos 11 a 12. E diz, ele diz, né? Dos versículos 6 e 7. Meus irmãos, eu não vou abrir aqui o Salmo 91, 11 a 12, mas eu peço que você confie em mim. Ele deturpa a palavra do salmista. Não é isso que está escrito. Assim como não era isso que Deus havia dito para Eva. Quando o tentador chegar, é um mau dia. Ele não diz bom dia. Então, Jesus responde a ele, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E isso sim está escrito dessa maneira em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 10 a 16. Eu volto novamente a Deuteronômio, porque a palavra de Jesus é sempre tão perfeita e é um alimento tão rico para todos nós. Eu leio rapidamente os seis versículos. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 a 16. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses. Isso é tão importante. Nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti, porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e te destruas de sobre a face da terra. E então o 16. Não tentarás o Senhor, teu Deus, como tentaste em Massá. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Isso já está lá em Deuteronômio. Como o fizeste em Massá. O que será que é Massá? Vale a pena a gente passear um pouquinho mais pela Escritura para Êxodo 17. Êxodo capítulo 17. O que aconteceu em Massá? Por que é que o Senhor Jesus diz ao diabo não tenta o Senhor, teu Deus, recorrendo a Deuteronômio 6, eis que Moisés havia dito não tenta o Senhor, teu Deus, como vocês já tentaram o Senhor em Massá. Então vamos entender o que é Massá. Qual é a situação lá de Massá. O texto, claro, é longo, mas eu vou ler uma coisa só que você vai entender o que foi essa tentação. O versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribah por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo ouve isso. Está o Senhor no meio de nós ou não? Pode ter coisa mais terrível do que alguém dizer está o Senhor mesmo aqui, hein? lá na chamada água da rocha de Refdim o povo contendeu com Moisés e o povo disse bonito agora estamos aqui no deserto para morrer a gente vivia quando era escravo a gente tinha água lá agora não tem é para morrer que viemos para este lugar grande liderança Moisés nos trazer para cá Moisés diz Deus só falta eles me apedrejarem o que eu faço Deus? E então e então Deus fala a Moisés passa diante do povo toma contigo alguns dos anciãos de Israel leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Oreb ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá eu não sei nos dias atuais se nós cristãos ocidentais temos em mente o que é tentar a Deus porque o diabo quando disse para Jesus lança-te de cima deste lugar e você se é o filho de Deus então você tem poder os teus anjos vão te sustentar estariam os anjos ali? Estariam estavam porque no final da passagem de Lucas diz que ao final das tentações os anjos vieram para servir o Senhor Jesus eles estavam talvez o próprio diabo os enxergasse é como se ele dissesse chama os anjos lança-te eles te socorrem só que o Senhor Jesus considerou uma tentação fazer tudo aquilo que não provém da fé é tentação e é importante a gente lembrar disso então é muito provável que muitos de nós tentem a Deus e isso é muito duro porque é uma ordem não tentarás o Senhor teu Deus Israel provocou a Deus diz a palavra de Deus Israel provocou a ira de Deus mas o Senhor Jesus testemunhou de Deus honrou a Deus ele disse eu não preciso tentar o meu pai eu não preciso me jogar do pináculo para provar nem o meu poder nem o poder dos anjos nem o poder do meu pai eu não preciso então nós temos aqui a segunda tentação a segunda tentação é Deus não pode ser posto a prova era o que o diabo queria Deus não pode ser posto a prova não pode mesmo é isso Deus não pode ser posto a prova e o Senhor Jesus diz convém não pôr Deus a prova convém não tentar a Deus e conta a história de Massá você quer saber o que aconteceu ao povo de Massá que tentou a Deus Deus se você na cervical vai tremer você não conseguirá ficar de serviço dura se você ver o que aconteceu a quem tentou o Senhor por que Jesus fez isso porque ele passa pela primeira tentação quando Satanás diz Deus não cuida de ti e ele diz convém viver pela palavra de Deus quando Satanás diz Deus não pode ser posto a prova e ele diz convém não tentar a Deus viu porque Jesus fez isso vamos ver a terceira tentação dos versículos 8 a 11 Mateus 4 8 a 11 levou-o ainda o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles meus irmãos não existe essa montanha física muito alta aqui os estudiosos dizem que é uma evidência uma demonstração de onde o tentador ataca na mente no mais profundo do sentimento do ser humano o Senhor Jesus está altamente debilitado aqui o Senhor Jesus humanamente falando está com fome aqui e então ele o leva é alguma coisa que está acontecendo dentro de Jesus a um lugar e ele diz tudo isto te darei se prostrado me adorares tudo isto lhe darei se prostrado me adorares algumas vezes nas escrituras nós aprendemos que o diabo foi considerado o príncipe deste mundo o Deus deste século e até a cruz ele tinha um poder realmente muito grande inclusive fazendo coisas muito duras ao povo de Deus e às nações e Jesus não havia chegado a cruz ainda é por isso que ele está tentando Jesus para que ele não chegasse a cruz e então ele propõe isso ele propõe um reino a Jesus ele propõe dividir o reino ele diz eu te dou eu te concedo você pode reinar não falam os profetas que tu serás rei não procuraram os magos a Herodes dizendo onde está o rei de Israel é reino eu te dou mas precisa me adorar a resposta de Jesus retira de Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto vou repetir lentamente porque talvez seja aqui um dos pontos mais críticos das tentações que sofremos ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto estava escrito mesmo está nos dez mandamentos eu recobro de Deuteronômio isso está em Êxodo mas também em Deuteronômio capítulo 5 os versículos 6 em diante eu leio rapidamente porque você perceberá o que é só Deus adorar só 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 ele prestar culto eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no céu nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhes darás culto porque eu o Senhor teu Deus sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos terceira tentação Deus tem um caminho para ti não é muito doloroso esse caminho Deus está te conduzindo por um caminho de sofrimento por que você não faz um atalho é reino eu te dou por que você tem que passar pelo sofrimento e chamar isso de caminho não você não precisa passar por isso o preço não é tão alto me adora reina adoração reino mas o Senhor Jesus diferentemente de Israel que adorou outros deuses lembra do Deus que te tirou da terra do Egito só a ele prestarás culto povo de Israel cultuou a balins levantou postes ídolos adorou as tarote adorou o baal adorou deuses criados se ajoelhou em frente madeiras erguidas pedras fundidas dizia a criação humana tu és Deus nós te adoramos Israel Israel adorou muitos deuses uma desobediência direta mas o Senhor Jesus ensinou que só Deus deve ser adorado somente o Deus vivo deve ser adorado e deve haver uma conversão por mais que doa uma conversão dos ídolos para Deus foi isso que o Senhor Jesus ensinou mais uma vez eu pergunto por que Jesus fez isso por que Jesus fez isso quero concluir e aplicar quarenta dias como Moisés como Elias Jesus fez três afirmações afirmou a confiança em Deus Jesus afirmou um testemunho de Deus e Jesus afirmou que a adoração é somente a Deus sabe por que Jesus fez isso eu convido você aí na sua casa a abrir num texto de Hebreus Hebreus capítulo 2 Hebreus tem muitas explicações sobre coisas passadas muitas mesmo se você tem aí está com seu smartphone na mão procura aí Hebreus capítulo 2 os versículos são 17 e 18 17 e 18 Hebreus 2 17 e 18 por que Jesus passou por isso por que ele passou pelas tentações por que na sua fraqueza ele suportou as piores tentações e nós já vamos aplicar e vamos pensar nas nossas Hebreus 2 17 e 18 por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados é poderoso para socorrer os que são tentados e aqui eu preciso dizer a você mas preciso dizer mesmo negar a tentação e o tentador é uma falsa aparência de segurança que muitos de nós criam negar a tentação e o tentador é uma falsa aparência de segurança assim muitos adoram muitas outras coisas e não adoram a Deus assim muitos afirmam confiança em muitas coisas e não confiam em Deus assim muitos dão muitos testemunhos mas não dão o testemunho de Deus foi por isso que ele passou pelas tentações para socorrer os que são tentados você é tentado nós somos tentados onde como porque é muito fácil a gente falar sim somos tentados bom então o que a gente conta das tentações o que a gente pode falar das tentações quero fazer três aplicações a primeira delas eu e você precisamos viver sob a autoridade da palavra de Deus quem disse isso foi Jesus se você crê em Jesus eu e você precisamos viver sob que é debaixo da autoridade da palavra de Deus ou isso aqui é o nosso pão ou a gente não vive gente boa é uma falsa impressão de segurança quem vive sem se alimentar da palavra de Deus Matthew Henry diz que aquele que é tentado e cai pouco pode se esperar dele se acostumará a cair aquele que não leva em conta o que é esse tentador o que é este que confronta o próprio filho de Deus se você viver a sua vida pensando que ele não o tentará ou imaginar que eu e você não somos tentados ou imaginar que eu e você não seremos muito mais tentados nós nos colocaremos dentro de uma falsa sensação de segurança presas fáceis para o tentador Hebreus 2 18 diz ele sofreu para socorrer quem quer socorro impulsos físicos desejos era como se o diabo dissesse você tem desejo de comer agora então atende vamos resolver mas meus irmãos Deus não atende desejos Deus atende necessidades a prova disso é que assim que o diabo foi embora até momento oportuno porque está escrito na palavra os anjos vieram e os serviram essa é uma cena bonita para te ajudar a resistir porque o pão que você comer entregue pelo diabo será o extrato de um fracasso espiritual mas o pão que você come dado por Deus como uma graça porque você resistiu a tentação é como se fosse o maná do céu na tentação ainda estamos dentro da vontade de Deus tem gente que na tentação acha que Deus não está ali que aquilo não é vontade de Deus a tentação é aquele momento mais crítico mais difícil é o dia mau mas para que haja uma confiança não é essa confiança que a gente diz que tem para que haja um testemunho não é esse o testemunho que a gente diz que tem para que haja uma adoração depois da tentação só sobram duas coisas ou a adoração ou a idolatria segunda aplicação além de vivermos sob a autoridade da palavra de Deus nós temos de testemunhar acerca da vontade de Deus infelizmente nós vivemos tempos em que cristãos vivem contendendo com Deus vivem tentando a Deus vivem dizendo se és Deus me atende mas a palavra de Deus chama isso de orgulho chama isso de pecado a vontade de Deus é santa boa e agradável gostemos nós ou não na oração dominical Jesus ensinou a orar seja feita a tua vontade Senhor seja feita a tua vontade porque a vontade de Deus é o melhor que nós temos de Deus testemunhemos acerca da vontade de Deus mesmo que estejamos com fome mesmo que estejamos num lugar árido mesmo que estejamos em um momento de adversidade digamos uns aos outros o Senhor sabe todas as coisas eu não sei talvez eu chore aqui nesta dor mas o Senhor meu Deus meu Deus é meu Deus é um testemunho necessário não muito popular diga-se de passagem terceira aplicação adoremos somente a Deus por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo os mandamentos são não terás outros deuses diante de mim os mandamentos são muito fortes existimos para adorar a Deus nós fomos chamados para o culto quando o povo de Deus foi retirado do Egito foi para prestar culto ao Senhor no deserto quando o povo de Deus foi para a terra prometida foi para cultuar ao Senhor o único Deus em meio aos ídolos quando a igreja foi plantada fundada e Jesus disse eu edificarei a minha igreja quem é que encheu a igreja de ídolos e porque tantos adoram tantas coisas um dia eu estava valorizando muito um profissional reconhecendo o dom e o talento nele naquela profissão ele me disse reverendo eu sou um profissional só eu faço isso aqui por dinheiro isso aqui é o meu trabalho eu recebo para fazer isso talvez em algum momento da vida alguns de nós teriam de se perguntar se retirar o dinheiro eu continuaria a fazer o que faço com a mesma paixão com a mesma entrega com a mesma doação será que eu teria vivido a minha vida entendendo o Senhor me deu isso para fazer e eu vou fazer isso será que estaríamos fazendo o que estamos fazendo se não tivesse um ídolo no meio chamado mamon coisa triste é ver as pessoas o tempo inteiro falando de dinheiro até mesmo quando são reconhecidas nas suas profissões às vezes em atos falhos elas demonstram que o que elas fizeram foi viverem ajoelhadas curvadas para ter um pouquinho a mais daquilo que vai passar não ajuntaram os tesouros do céu às vezes até deixam grandes heranças para irem morar definitivamente no inferno de Satanás venderam suas vidas amaram o pior vou repetir negar a tentação e o tentador é uma falsa impressão de segurança glória pessoal honra louvor não Deus é digno de glória Deus é digno de louvor Deus é digno de honra finalizo dizendo uma coisa muito fácil de ser guardada nunca duvide Deus cuida digo outra coisa nunca teste a Deus ele não erra e digo uma terceira coisa nunca desvie do caminho esse caminho foi feito por ele tem o filho dele morto nessa cruz para que pessoas caminhem nesse caminho não há desonra maior do que desviar para passar fome longe do caminho em que o Senhor Deus preparou para cada um de nós nós vamos cantar uma canção eu sei que você está pensativo eu estou pensativo se o Espírito de Deus atua no meio do seu povo é por sua palavra em dias em que cristãos estão fazendo tantas coisas menos confiar menos confiar em Deus testemunhar de Deus e adorar a Deus é hora de voltar talvez você não esteja nessa situação tão difícil mas talvez haja alguém entre nós que esteja é muito possível que haja sim alguém entre nós que esteja que essa palavra possa servir como um alimento nessa hora o alimento que vem do céu que vem do céu que vem do céu que vem do céu